Bom dia, bom dia. Tava aqui dando uma refletida na vida, sabe? Como o ser humano esquece das coisas muito rápido, sabia? Do nada, do nada, eu tava aqui refletindo e vendo quantos empregos eu já arrumei, quantas oportunidades eu já dei pras pessoas, gente passando por momentos muito difíceis na vida, vários artistas precisaram da minha ajuda, quantos artistas eu não ajudei a levantar, que na época não era nada e hoje, graças a Deus, é um dos maiores, são 12, que são vários, quantas pessoas, quantas pessoas eu dei oportunidade que tava na merda da miséria, devendo a Deus e o mundo, a pior merda da vida, eu dei oportunidade e as pessoas esquecem, né? Muito rápido. Ficou olhando assim nessa betvip mesmo, eu tenho orgulho de dizer que eu dei oportunidade pra muita gente, em todo canto, só que as pessoas esquecem muito rápido. Ah, Natan, mas por que tu tá falando isso? Porque eu fico assim, me pensando, sabe? Será que é eu que tô ficando mudado? Será que é eu que tô ficando ruim? Ou será que é eu que tô aprendendo a lidar com 98% das pessoas? Porque 2% hoje ainda tem ainda. O fio do bigode fala mais alto do que qualquer palavra, certo? Mas o resto, o resto tá, sei lá. Será que é eu que tô ficando ruim mesmo? Será que é eu que mudei? Porque eu tô preferindo, sei lá, me isolar, me afastar, ficar de longe, porque eu já tenho quebrado a cara com tanta gente. E hoje, cês sabem que eu tô ficando velho, eu tô procurando evitar coisas. Por isso que devagarzinho eu tô me afastando. Eu tô me sentindo tão bem, sabe? 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 Obrigado.